A linda montanha para agrupar, a lua gritou A linda montanha para agrupar, a linda montanha para agrupar, a linda montanha para agrupar, o tipo de caminhão de gama em que está na mode, a linda montanha para agrupar. Ele gosta, ela gosta Ele gosta dela Descubriu Atravessando a rosto Para ti Ele gosta, ela gosta Ele gosta dela Descubriu E na prazo da rosto Patito, patito Um, quadra, chico 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 Espectacular Espectacular Dale que termina, eh Termina Bravo